Deixa eu mandar um abraço aqui, antes que eu me esqueça, para um prefeito e a esposa dele, lá do estado da Bahia. Não quer saber partido dele, também nem perguntei. Eu vi até que houve um presente. Eles foram lá, foram lá onde eu e a bispo estávamos, na fazenda do membro da igreja, para pedir a nossa bênção. E chegaram já não abraçando, né? Falei, cuidado prefeito, ele deu um suco, não. Luiz Eduardo Magalhães, linda cidade, linda. Está investindo 100 milhões na saúde, uma cidade dessa também investindo, rapaz, no nordeste do país. Olha que coisa, fiquei muito contente. Falei, prefeito, eu vou buscar, hein? Pode buscar, eu te conheço. 100 milhões na saúde, tem que tirar o chapéu ou não tem? Tem que tirar o chapéu. É o Josiel, é o Josiel Oliveira, o nome, não lembra isso? Josiel Oliveira e Josmarie, Josmarie Oliveira. Ela é deputada, quatro mandatos no estado da Bahia. E ela me contou uma coisa assim, que a gente nem sabe, né? Ela falou, após, em pé, assim. Eu sei que o senhor não sabe nem um porcento do que acontece através da sua oração. Mas eu sou uma beneficiada, uma privilegiada. Eu estava desenganado no sírio-libanês, a falar. Desenganado. Desenganado. E o Elias, o Elias, o catônico, mais a que agora é ministro. Eu não conhecia, eu conhecia o ministro Damares agora, eu conheci agora. Eles dois, na época, quando a deputada estava internada no sírio-libanês, desenganada, o Elias conseguiu o telefone dela, junto com a Damares, a ministra Damares, que é uma benção. Mulher de Deus. E ligaram para mim, eu orei no telefone por ela, ela falou. Ela falou, eu sou ororou no telefone, eu estava lá internada no sírio-libanês. Eu falei, é, deputada? Ela falou, eu fiquei curada. Eu falei, que benção. E ele me deu um livro tão bonito. Rapaz, é uma das regiões mais produtivas, que fala produtivo, do país, que mais produz no país. Olha que coisa linda. Olha a Bahia. A Bahia é tremenda mesmo. A Bahia é um espetáculo. A Bahia tem que ter gente à altura para governar aquilo lá mesmo, sabia? Tem que ter gente à altura. Se fosse o Bahia, ele ia me caindo até lá, mas... Mas é que não precisa, não, hein? Eu estou brincando. Mas, ô prefeito, parabéns. Osiel Oliveira e Jusmarie Oliveira. É, é um casal simples. Eu gostei muito daquele casal. E olha que eu sou meio cismado com o político. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho políticos na igreja. E hoje eu ajudei a eleger vários. Mas eu sou muito cismado. Eu não sei se é coisa lá de Minas Gerais, entendeu? Os que me igrejas confiavam. Eu sou cismado. Mas eu gostei daquele casal por quê? A sinceridade. E sabe o que eu observando eles? O telefone tocava. Prefeito, tem uma pessoa precisando de uma internação assim, assim. Tu pode ajudar. E foi, agora. Você percebeu? Agora. Eu vi vários telefones. Rapaz, que coisa legal. Manda lá para a cirurgia. Não, manda fazer. Muito legal isso aí. Parabéns, prefeito. Osiel Oliveira. E parabéns, deputada. E um abraço também para a ministra. Nossa querida ministra. Damares. E ela, deputada, falou muito bem da senhora ministra. Falou muito bem que a senhora, na época, era assessora lá dessa frente. Evangelho. Muito legal. Da bancada lá. Parabéns. É isso mesmo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o senhor prefeito. E nós vamos fazer uma reunião aí, prefeito. Assim que esse cafajouto, esse bicho aí. Que ele já está com os dias contados. Até com as horas contadas já. E aí E aí E aí Obrigado.